Essa entrega de outro lado da cidade, isso não dá tempo. Que isso? Ai, 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 droga, droga, droga. Não, 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 não. Ai, caramba. Ô, amigo. Coê, meu. Eu preciso passar por aí, eu preciso passar por aí. Berto? É perto sim, tá? Você não chegou 30 minutos atrasado? Agora você se vira pra fazer essa entrega. Porque essa entrega, ela é do outro lado da cidade. Hã? Mas... Isso... Isso não vai dar tempo. Me ferrei. Senhor Diller, senhor Diller, fala pra mim que isso é brincadeira. Que o senhor tá zoando comigo. Porque essa entrega de outro lado da cidade, isso não dá tempo. Eu não quero saber. Isso daí vai ter que dar tempo. O problema é seu. Quem chegou atrasado foi você. A questão não é só de chegar atrasado. A questão não é só de não dar tempo. Outra coisa. Outra coisa é o caramba. Coloca a caixa já no carro dele lá. Não. Calma, 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 senhor Diller. Além de ser muito, muito longe e eu precisar de no mínimo uma hora, uma hora e meia pra conseguir fazer essa entrega. O senhor não tá entendendo? Nesse horário é o pior horário. Porque esse horário tá cheio. Tá cheio de polícia na rua. Tá cheio de viatura. Um monte de... De policiais querendo prender os outros. Imagina. Eu vou ter que sair correndo. E quem disse que isso é problema meu? Quem chegou atrasado foi você. Tá reclamando demais. Você esqueceu? Cada minuto que passa aqui é pior pra você e pra sua irmãzinha. Então, eu acho melhor você vazar logo daqui. E entregar essa droga dessa caixa. Você tem 28 minutos. Seu Diller, tá bom, tá bom. Eu vou tentar entregar isso. Eu vou tentar, eu vou tentar. Tá de brincadeira. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer isso. Mas... Não sei, cara. É pela minha irmã. Eu não sei se isso vai dar tempo. Eu não sei. Não tem como. Você vai comigo? Não, ainda bem. Eu achei que ele ia. Ele foi colocar... Ah, ele colocou... O que ele colocou no porta-luva? Eu não sei. Mas também... Eu não vou ficar aqui esperando pra descobrir. Vai, 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 vai. Abre o portão. Abre. Abre, droga. Caramba. Eu preciso acelerar essas horas com a polícia. É a pior coisa que eu tenho que fazer. Vamos, GDR. Eu confio em você. Vai, 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 vai. Droga, 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 droga. Meu, isso daqui é uma loucura. É uma loucura que eu tô fazendo. Sai, sai, sai da frente. É impossível. É impossível. Alguém conseguir passar, passar nesse tempo. É impossível. Conseguir atravessar a cidade em 30 minutos. Por que que a minha irmã... Por que que a minha irmã foi se metendo em uma coisa dessa, cara? Eu posso ter o carro mais rápido. Eu posso ter o que for. Sai, 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 sai. Sai, 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 meu. Sai. Caramba. É muito trânsito. É muito trânsito também essas horas. É a pior coisa. Qual é isso daqui? Falta 16 minutos. 16 minutos. Até eu chegar. Isso não vai dar tempo, cara. Sai. É muito trânsito. É muito trânsito aqui. Só pra me atrapalhar. Só pra me atrapalhar. Isso mesmo. Eu preciso fazer por ela. Eu preciso fazer por mim. Esses caras tão me dando dinheiro, mas eu não tô nem aí pra dinheiro deles, não. Eu tô fazendo isso pela minha irmã. Eu tô fazendo isso por ela. Pra tirar ela dessa enrascada, dessa roubada. Sai. Caramba. É muito pouco tempo. Pra eu conseguir... Hã? Pera aí. Não, 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 não. Não é possível. Ai, caramba. Quase que eu acertei o motoqueiro ali. Não é possível, cara. Que essas horas tem alguém me ligando. Ai, droga, droga. Quem... Alô? Alô? Quem é? Oi, Alisson. É a Eve. Poupado? Ah, Eve? Então, é que agora... Agora não é um momento bom pra você tá me ligando. Ah, mas nunca tá saindo um momento bom. Eu já vou logo falar. Eu e os seus amigos tá muito preocupados com você. Toda hora você tem vento e não vai desculpa, saindo. Fala a verdade. Você tá com a Becca? É isso? Ai, caramba. Cadê? Ô, Eve? Entende uma coisa. Eu não... Eu não... Ai, droga. Eu não tô com a Becca, tá? Eu tô resolvendo um pequeno problema aqui. E eu acho que a gente poderia... Ai, ai, ai. Nada não, tá? Eu acho que... O que tá acontecendo aí? Nada, nada. Eu tô... Eu tô fazendo academia. Eu acho que a gente poderia resolver isso um pouco mais tarde. Eu posso te ligar pra gente conversar, pode ser? Eve, o que que ele tá fazendo aí? O que que você tá fazendo? Ele disse que tá fazendo academia aqui, mas é muito estranho. Então, tudo bem. Vai, você nem corre, nem malha direita. É, eu já sei a academia que ele tá fazendo. Tudo bem, então. Depois você não reclama. Eu vou descobrir tudo o que tá acontecendo. Não... Alô, alô, Eve? Eve? Eve, alô? Alô? Meu Deus do céu. Isso não é nada disso que você tá pensando, Eve. Cara, como é que ela pode pensar isso nessas horas, meu? Pelo menos eu já consegui sair da cidade. O ruim mesmo é essas curvas agora nessa rodovia. Eu não posso contar isso pra ela, porque é pior ainda. Se eu contar isso aí pra ela, os caras podem tentar ir atrás dela. Podem tentar fazer alguma... Ai, caramba! Algo mal pra ela. Eu preciso acelerar. Quantos minutos? Caramba, velho. 13 minutos? 13 minutos? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo mesmo, velho. Não vai. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Eu tô... Eu tô correndo à toa. Eu tô fazendo tudo isso. Deve ser à toa. Olha isso. Quanto tempo falta. Ai, caramba! Mas deu ruim. Quanto tempo falta ainda? Ai! Que isso? Ai, ai, ai. Droga, droga, droga. Não, 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 não. Me fecha, não. Me fecha, não. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus. Caramba. Quantos minutos falta, velho? Olha o trânsito. Olha esse trânsito aqui. Eu achei que aqui por esse interior aqui ia ser melhor. Quantos minutos faltam nisso daqui? Sete minutos ainda. Vai, 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 carrinho. Vai. Não dá. Com licença. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não vai, não vai, não vai. Caramba. Não vai ter como, velho. Não vai ter como. Onde eu preciso chegar? Tá sendo o pior. O pior dos piores caminhos. Esse cara pega e me dá... E me dá uma distância dessa. Vé que faz isso. Com sete minutos faltando. Olha a distância que eu preciso ir ainda. Isso é impossível, cara. Não tem como. Não tem como eu fazer uma coisa dessa em sete minutos, não. Não tem. Caramba, caramba. Ai, ai, cara. Aguenta. GTR, suporta. Vai, vai, vai. Minha irmã. Tudo isso que eu tô fazendo vai ser compensado. A sua liberdade eu vou conseguir fazer e eles te soltarem. Isso. Boa, 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 boa. Vai que é nessa rua. Quantos minutos falta? Deixa eu ver aqui. Hã? Quantos minutos? Não. Não, 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 não. Cara, não, 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 não. Não dá, velho. Não dá. Não dá, meu. Cinco minutos. Cinco minutos. O que eu faço com 5 minutos, cara? O que eu faço, meu? É impossível! É impossível chegar! É impossível chegar com 5 minutos nisso! Não dá, não tem como, não tem como! É uma coisa absurda, os caras me bateram! Eu tô correndo igual um louco por essa cidade! Eu tô tentando fazer o máximo que eu consigo! E não dá, velho, não dá! Falta muito pouco tempo, não tem como! Isso é impossível! É menos de 5 minutos! Eu tô... Por que... Por que que ela foi se meter nisso também? Por que que ela foi fazer isso? Por que, cara? Por que que... Por que que não pediu ajuda pro nosso pai? Por que que não me ligou às vezes e me pediu ajuda também? Ela poderia ter feito isso! Mas também ela não tem tanta culpa assim! Porque... É isso, essa vida... Nessa vida sempre tem, sempre, sempre tem isso! Essas pessoas trapaceiras! Cara, essas pessoas aí, esse tipo de bandido! Esse tipo de pessoa aí, que quer ficar trapaceando! Quer... Quer ganhar de algum jeito! Quer ganhar de algum jeito! De se dar bem na vida! De sempre pegar um atalho! Pra poder se dar bem! Pra poder... Pra poder... Peraí! Pra poder... Pegar um atalho! Calma aí! Eu acho que... Eu acho que... Hã? Peraí! Eu acho que eu já sei... Eu acho que eu já sei o que eu posso fazer! É isso, meu! É isso que eu preciso fazer! Eu deveria ir reto! Se eu for reto, eu tenho 4 minutos pra chegar! Mas... Se eu fizer o que eu tô pensando... Eu e você, GTR! Eu não conheço um atalho! Pra onde eu preciso ir! Vai, 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 vai! Porque aqui... Meu carro vai pra... Pra terra também! Ai! Caramba! Ai! Vem, 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 vem! Que que é isso, velho? Um negócio ali de... Gente, descarregando mercadoria no meio da estrada? Não importa! Vai, 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 vai! Acelera, acelera, acelera! Eu vou dar conta disso! Eu vou conseguir chegar! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Aguenta! Ai! Caramba! Caraca, meu! Vai, 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 vai! Aguenta, gente! É, aguenta, aguenta! Só mais um pouco! Só mais um pouco, meu! Ai, caramba! Pega! Aguenta, 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 aguenta! Vai, 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 vai! Hã? Que que é isso daqui? Que que é isso? Ai! Coé! Ô, amigo! Ô, amigo! Coé! Coé, meu! Eu preciso passar por aí! Eu preciso passar por aí! É, aqui não vai ter como você passar por aqui, não! A gente tá em morro aqui, ó! Não, não brinca, não! Quanto tempo vai demorar isso daí? Ah, vai demorar mais de uns 15 minutos! Vai se lascar! Eu não acredito! Pensa, 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 Alisson! Pensa, pensa, pensa! Volta aí! Quer saber, meu! Quer saber! Bora, 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 bora! GTR, bora, bora, bora! Isso, aguenta! Ai, caramba! Tá estragando tudo embaixo! Tá estragando tudo embaixo! Eu preciso, eu preciso, eu preciso! Será que ele passa aqui? Se não passa, vai ter que passar! Eu confio! Vai, vai, vai! Boa, 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 boa! Isso! Ai, caramba! Eu me molhei todo, meu! Tá bom! Passou, passou! Isso, eu preciso chegar do outro lado! Tomara que não esteja interditado ali! Cadê, 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 cadê? Isso! Boa, 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 boa! Tá livre aqui! Isso! Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim! Quantos minutos eu tenho? Nossa, eu ainda tenho... Não, 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 não! Tá muito em cima da hora! Tá muito apertado, tá muito apertado! Se eu me entregar isso, eu tô ferrado, meu! Eu tô muito ferrado! Vai, vai, vai! Acelera, acelera, JTR! Ai, caramba, 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 caramba! Acelera, meu! Ai, falta menos de um minuto, cara! Menos de um minuto! Vai, 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 vai! Onde que é essa droga dessa fazenda que esse GPS tá mandando? Onde que, meu? Onde que? Cadê, 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 cadê? Acho que é aqui na frente, acho que é aqui, 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 ó! Vai, 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 vai! Isso, 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 isso! Cadê, cadê, cadê? Onde? Aqui, 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 ó! Vai, 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 vai! Caraca, caraca, meu! Eita, pega! Cinco! Ai! Quatro! Caixa, 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 caixa! Dez! Dois! Boa! Eu cheguei! Quase fora do horário, hein, rapaz! Taca cheia! Eu cheguei, eu consegui! Aí, pode levar, pode levar! Eu consegui! Eu consegui cumprir! Cara! Você não sabe pelo que eu passei! O estresse que eu passei! Tudo que eu tive que passar, mas... Você liga pra ele lá, você liga pro seu dealer! E avisa que eu consegui te entregar a tempo! Porque senão ele vai, ele vai querer... Ele vai querer fazer alguma coisa de pior comigo! Então, você pode fazer isso? Vai assim, tá cansadinho? Hã? Tá cansadinho? Tá! Pega essa outra caixa aqui e vai fazer essa entrega de novo, vai! Não! Pera aí, pera aí! Essa maleta... Essa maleta aí, ela não... Isso daí não tava no combinado, não! Isso daí! Isso daí não foi combinado comigo! Isso não tava no combinado! Isso não tava! Você não tem tempo! Você pega essa maleta e leva logo! Vai, rapaz! Isso, tome da minha frente! Tá de brincadeira! Me dá essa droga aí! Toda vez, mano! Toda vez, toda vez agora eu tenho que ficar fazendo essa... Esses negócios de entrega, cara! Toda... Toda hora agora! Mas, por menos... Por menos eu consegui entregar aquela ali! E esse daqui... É só levar também! Mas... Eu nunca passei por um sufoco tão grande quanto eu passei agora! Nunca! Nunca mesmo! Essa maleta eu acho que é pra levar pro seu Tiller! Com certeza que é pra ele! Enfim! Eu consigo ir até um pouco mais tranquilo agora! Ai! Menos mal agora! Pelo menos eu já cheguei na cidade, né? Eu corri bastante! Não sei como que o motor do GTR não esquentou! Mas agora pelo menos vai ser bem mais tranquilo! Não tem tempo! Não tem cromômetro! É só eu pegar e entregar isso daqui mesmo pela cidade! Esse daqui já vai estar bem... Ai, caramba! Ai, caramba! Opa! Tudo bom, seu policial? Não tem nada não! Posso seguir o caminho aqui? Oba! 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 Pode desligar o motor do veículo, fazendo favor? Desligar o motor só... Aí, pronto! Barulhento esse carro, né? Barulhento, né? É, não... Barulhento direto... É... Então vamos averiguar essa situação aí... Passa pra mim, fazendo favor... Deixa eu ver aqui... Aí, pode pegar digital aí, é tranquilo... Pode pegar aí... Pronto, pronto... Pegando aqui... Alisson, né? Senhor Alisson... Senhor Alisson, tá tudo em ordem o documento do senhor aqui? Ah, tá tudo em ordem sim... Eu tô liberado? Posso saber? Porque eu tô sendo parado? Eu posso ir? Seguir meu caminho... A gente tá querendo saber se você tá carregando alguma coisa... Tem alguma coisa aí... O senhor deve tá levando pra lá e pra cá... Tem alguma coisa que a gente deve saber aí... Do veículo do senhor? Ah, eu não... Ô, seu policial... Ô, seu guarda... Eu não sei não, tá? Não tem nada aqui não... Eu não sei não... Não sei... Ah, você não sabe, né? Não sabe o que você tá levando, né? Você não sabe, né? Ele não sabe, né? Como é que você leva uma... Como é que você leva uma coisa... Que você não sabe o que você tá levando, rapaz? Como assim? Faz o seguinte... Desce do veículo, fazendo favor... Ô, pra quê? Pra quê, descer? Desce do veículo, fazendo favor... Não, mas pra quê? O senhor está... O senhor está preso... Como que você carrega alguma coisa no seu carro... Se você não sabe o que que é? Eu tô... Eu tô... Eu... Como é que é? Desce do veículo... Desce do veículo agora... Desce do veículo agora... O senhor está preso... Não faz não com medo... Eu não tô preso... Eu não tô preso é coisa nenhuma... Você tá louco? Vai, 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 vai... Caramba, 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 caramba... Esse daqui já vai ser mais tranquilo... Vai, 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 vai... Perde, 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 perde... Perde essa polícia de vista... Eu preciso perder essa polícia de vista o quanto antes... Bora, 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 bora... Ai, caramba, caramba... Aguenta, 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 GTR... Eu sei que você já correu demais hoje... Não adianta vir atrás, não... O negócio... O negócio é que eu não sabia... Eu não poderia ficar parado ali também esperando eles... Vai, 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 vai... Ai, boa, 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 boa... Vou tudo passar reto agora... Boa, boa, boa... Me perderam de vista... Me perderam de vista... Já era... Já era... Consegui, consegui... Que saco, velho... Que saco, meu... Por que que isso só acontece comigo... Toda vez isso daí... Só acontece comigo essas coisas... Mas enfim... Deixa eu... Deixa eu ir embora pra casa... Porque chega, já chega disso... Nossa... Pra casa não, né... Eu tenho que entregar essa maleta aqui antes... E... Aí sim eu posso ir embora... Entregar essa droga logo antes que eu seja parado pela polícia de novo... Ai, caramba, meu... Nossa, que pôr do sol bonito, cara... Passei praticamente o dia inteiro atrás desse negócio aí desse cara... Daqui a pouco eu já vou ter mais desculpa aqui pra poder inventar pros lendários... Pra eu poder mentir, né... E eu não tô gostando de fazer isso... Mas tá bom, tá tranquilo... Cadê a maleta que ele me deu? De novo ele me deu outra maleta... Cadê? Cadê? Aqui... Ai... Eu não acredito nisso... Eu preciso de um banho... Eu preciso descansar... Eu tô muito cansado... Eu preciso... Eu preciso, sei lá... Eu preciso ligar pra Eve também... Eu nem falei com ela direito... Eu nem falei... Ela deve tá... Deve tá preocupada comigo... Deve tá querendo saber onde eu tô... Mas tá bom... Eu só preciso guardar essa maleta... Nossa, que gata... Se você tá xa 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 em... E aí, e aí, pessoal... Beleza? É isso aí, é isso aí... Vambora, vambora... Se alguém que não vai saber esse pingue... Não, não, nossa... Eu tô bom fogo... Passar essa fase é agora... Vai, 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 vai... Vamos lá do nerd... Vai, vamos... Eu vou tomar um banho, tá? Eu vou tomar um banho, beleza? Eu tô bem cansado aí... Ai, cara... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, caramba, eu tropecei... Ai, caramba... A maleta, a maleta, a maleta, a maleta... Não, não, não... Que que que... Uma maleta de dinheiro aí... Caio... Nossa, nossa, Paulinho... Você não me falou que seu amigo tinha esse monte de dinheiro? É por isso que vocês moram nessa casa, né? Nessa mansão... É, nem eu só sabia que ele... Não sou um monte de dinheiro, mano... Não, pera aí... Antes de tudo... Não, onde é que esse dinheiro aí, Alisson? Antes de tudo... Ô, 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 Paulinho... Essa daqui é a menina que você tava ficando ano novo, né? É, 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 é... Essa é eu... Então... A gente tá namorando... Eita, namorando... Tá, enfim... Agora não é hora de tá com o menino aqui, não... Você sabe, né, Paulinho, né? Tem as regras da casa aqui, né? Aquele dia que a Ivy tava aqui... Deu aquele rolo também, né? Ah, não, não... Bebe, beleza... Mas é que ele me chamou pra dormir aqui, né, Paulinho? É, então... Eu diria ela num popopó de dormir com o cú... Não, não... É melhor você acompanha ela, Paulinho... É melhor você acompanha ela... Você tá bem apaixonado pelo jeito, né? Tá, tá, tá... Eu vou levar ela lá pra fora... Vai lá, vai lá... Vai lá, vem do docinho... Nossa, que pena... Porque, sabe, Paulinho... Meu celular quebrou... Não vai ter como a gente se falar... Não, 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 não... Calma, eu vou te comprar um no novo... Iphone? Qual dos Iphone? Pode ser o 13, se você não achar ruim? Você quer... Claro, pode ser o como você que quiser... Eu vou... Eu explico depois esse negócio desse dinheiro aqui... Eu vou explicar ação sobre isso aí, viu? Não, mas e... E essa menina aí? Quem que é essa garota aí que tá com o Paulinho aí? O que essa garota tá fazendo aí? Então, Alisson, é o seguinte... A gente depois conversou sobre esse dinheiro aí, entendeu? Mas a gente agora tem uma conversa mais séria aí, né, pessoal? É, Alisson... E... Alisson, é sobre essa menina aí que acabou de sair aí, entendeu? Ela é a nova namorada do Paulinho... Só que... Ele tá muito apaixonado... Por ela... E... A gente... A gente precisa ajudar o Paulinho, Alisson... Por quê? Porque é da interesseira... Como é que é do Nerd?